O governo fala muito, o ministro da economia transfere muita responsabilidade para o parlamento. E o Rodrigo Maia, após falar que o governo federal fala muito, também disse que a sua prioridade é salvar vidas. Vamos ver aí. A nossa prioridade é salvar vidas. Rodrigo Maia também fez questão de falar que o problema da crise econômica não é por causa do isolamento. Vamos ver aí. E a economia, ela não cai por causa do isolamento. A economia cai por causa do vírus. Ele está completamente desinformado. Olha ele! Olha ele! E finalizou dizendo também que quer saber de propostas vindas do governo federal. O governo fala muito, o ministro da economia transfere muita responsabilidade para o parlamento. Então nós queremos saber quais são as propostas do governo. Então é isso, pessoal. O presidente da câmara dos deputados deu a sua opinião aí hoje. E terminou comentando o seguinte na internet. Volto a repetir o que já tenho falado algumas vezes. A quarentena, o isolamento social não são os culpados por derrubar a economia. Quem derruba a economia é o vírus. O distanciamento momentâneo entre as pessoas salva vidas. Que burro! Dá zero pra ele! Bom, essa é a opinião do Rodrigo Maia. Então eu lamento. Eu até perdoo o Rodrigo Maia pela situação pessoal que ele está vivendo. Olha ele! Olha ele! A minha opinião é que ele fala demais e trabalha pouco. Mas essa é só a minha opinião. Gostaria que você deixasse a sua opinião aí que eu quero saber, hein? E não deixa de se inscrever aqui no canal. Economia, política e muito mais aqui no canal. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo. Forte abraço! Olha ele! Olha ele! Olha ele!